Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Leipo, você está no LPG Me Play E se liga só galera, começando mais um vídeo de Brawl Stars, é isso mesmo garoto esperatinho Vamos aí né galera, vamos aí jogar com o Barley meu, é o lança granadas, pode se dizer assim né mano O Barley galera, ele é top, se liga só, aí galera, vou fazer logo o peguei nele tá Ele vai aumentar 100% de saúde, que é a vida, o ataque mais 30% de especial né O super mais 24, então bora lá, vamos pra ele aqui Ele já está selecionado, Barley level 2 né Vamos ver o que acontece, vamos abrir aqui uns baú Vamos abrir uns baúzinhos aqui pra ver o que vem Eu primo a mais 4 ali de, pra fazer né, upgrade Nossa, se pá vai dar pra fazer hein galera Deixa eu ver Será que vai dar pra aumentar o Barley pro level 3 mano Se a gente der sorte Nita É, vai dar não, bora jogar aqui galera Nesse vídeo aí tá galera, duas partidas aí pra vocês verem como que é o Barley Espero que não dê ruim né Vamos ver, o Barley é o seguinte galera, é um É um fera de suporte tá Ó, a gente pode ficar de longe Atrás de uma coisa E ficar atirando nos caras, isso é muito bom tá A gente fica protegido galera Tá bom E o especial dele é isso aqui ó Ele solta esse bagulho de fogo aí ó Que queima tudo ó Já queimou o cara ali É muito bom galera Esse personagem aqui Particularmente é o que mais eu tô jogando com ele tá Porque a gente fica atrás ó No cover E a gente só fica só matando os caras mano Só a longa distância mesmo né Ó lá, tá vendo, é muito bom mano Esse personagem aqui, eu tô gostando muito dele Por conta desse negócio agora a gente vai morrer Porque a gente tá próximo de um cara Então vai, então Você vai morrer um ou outro então Vai morrer os dois ali Isso que é fogo Você não pode deixar os caras ruxar muito em você não galera Quando você tá com o Barley Se não ferra Você não pode deixar os caras ruxar Você sempre tem que ficar sempre tipo assim Sempre tem que ficar longe dos caras mano Se você ficar perto, ferro Nunca você pode ficar perto dos caras Porque ó A vida do Barley é muito baixo É dois mil e pouquinho só Então você tem que ficar sempre recuado Jogar sempre recuado Sempre ficar atrás de uns cover Tá vendo aí Esse cara aqui mesmo tá ruxando pra caramba em mim Saiu ruxando o cara Aí o cara jogou o que sabe mano Putz mano Alguém morreu lá Que deixou todos os bagulhos lá ó Caramba Aí ferrou Corre, corre, corre Nossa A gente tá com os negócios aqui agora Até lagou Lagou geral Não mano Se o cara morrer vai dar bosta Eu tô gostando muito hein galera do Barley Ele é muito OP mano Espera carregar Os cara vai ficar ruxando Vai ficar morrendo pra caramba Aí é cagou Só proteger aqui Jogar o fogo aqui ó Se o cara vir aqui Ele vai morrer queimado Aí deu bom hein O fundo Nossa O Vini que foi o crack ainda Caraca mano Eu que tava no mau suporte ali pros caras mano Os caras será que vai querer jogar de novo Vamos ver Esse vídeo aqui vai ser mais curto tá Beleza pessoal Os caras não vão querer jogar de novo não Esse vídeo aqui vai ser mais curto tá Vai ser duas partidas Ah Os caras não querem jogar mano Eu vou fazer um plan também tá Eu sou level 5 então posso fazer um plan Ah tá Aí o cara também tá de Barley Me adiciona aí tá galera Leap LP YT No Brawl Stars Que é sucesso O ideal é você meter o Barley no level 3 né Esse é o ideal né Caraca ali o cara tá esperto hein Nossa 630 Esse aí pegou na V hein Esse aí pegou hein Tem um cara que tá de Barley também Ele tá lá atrás atirando Olha ele atirando de Barley Nossa esse cara que atira aí é fogo hein mano Cê é doido mano Essa partida aqui vai dar ruim talvez mano Olha o cara fuzila meu Vou jogar um fogo no cara aqui meu Deixa o cara vir Ah ele correu certinho ó Aí jogou o cara hein Vem na hora que eu lancei o fogo ele correu Olha é Barley vs Barley Vai que tá quase morrendo mano Putz Mas tinha um cara ali da esquerda ali meu A partir daqui Ah nossa a gente tá com dois Barley galera Nunca é bom ter dois Barley Porque aí os cara ruxa demais meu O Barley ele não tanca ninguém mano Tem que ter personagem pra tancar no time mano Senão ferra Se não tem fera pra tancar mano Caga meu É complicado galera É complicado galera Só daí Só daí que tem um Barley atacando também Aí você joga aqui ó Deixa eles moscar que a gente pega eles Nossa Aí vai morrer geral ali mano Olha Especial Tem que ver que não pegou em mim Nossa a gente tá com oito gemas Oito joinhas ali É só a gente não morrer mano A gente não morrer que dá bom Não ruxa tá galera No final da partida Quando vocês já estão ganhando Pelo menos nesse modo aqui Porque se você morrer Você perde todas essas gemas aí mano Aí você Você se ferra depois Você faz os cara perderem Joga fogo aí Joga fogo mano Se pegou já é GG aquele cara Ele vai morrer Os cara desviou certinho Vai dar bom É só os cara não moscar Só morrer os dois ao mesmo tempo Não vai morrer Olha lá Caraca mano Os cara fica sozinho lá mano Por isso que eu falei mano Jogar de bard é fogo mano Dois bard no time Aí ferra mano Não pode ter dois bard Aí os cara vai ficar fazendo o que? Eles vão ficar recuados agora A gente vai perder Porque os cara mosco Tá vendo Aí os cara faz isso Aí já vai vir o especial do bard já hein Ah desviou bem na hora ó Filha da mãe Ixi Vai pegar fogo geral agora Nossa Caraca mano Muito fogo Ixi Agora cagou mano Quem pegou meus bagulho Que vai dar bom Cagou caramba Essa prajeira aqui Tá acirrada hein mano Ixi Também logo especial do cara ali Agora cagou meu Nossa 25 os cara tá mano Agora cagou mesmo Agora cagou geral É óbvio que ia cagar Os cara morreu naquele momento lá mano Cagou hein mano Caraca galera Caraca galera Esse foi o vídeo galera Testando aí o Barley Infelizmente nessa segunda partida aqui Deu ruim né Vamos abrir um balzinho aqui com vocês Daqui a pouco é Barley level 3 né Vamos ver Deixa um likezinho aí galera Se inscreve no canal hein Vídeo de Brawl Stars Todos os dias agora hein Caraca não vem um personagem Vai ser Barley logo level 3 também Nesse vídeo mesmo Cadê Vamos ver level 3 Mais 120 Mais 30 Mais 24 Nossa aí vai ficar top Agora o Barley hein Level 3 nessa delícia meu E obviamente eu vou upar ele né Porque eu uso ele pra caramba Então valeu E Falou Falou